Música Doenças negligenciadas são como as agências internacionais de saúde chamam um grupo de doenças infecciosas e parasitárias que incapacitam ou matam milhões de pessoas em todo o mundo Esquistossomose, filariose, peste, doença de chagas, leishmaniose, tuberculose e malária são exemplos delas São doenças que atingem principalmente moradores de áreas rurais e favelas urbanas ou seja, populações que foram e são excluídas pelo modelo de desenvolvimento implantado no Brasil modelo que concentra renda em poucos e nega direitos, dignidade e cidadania para muitos brasileiros As doenças negligenciadas são uma decorrência dos processos de como se organizaram internamente as sociedades e de como elas se relacionaram com as demais sociedades como se dão essas relações entre os países Quanto mais democrático a relação Estado-sociedade ocorrer nós vamos ter melhores condições de vida, melhores condições de saúde maior acesso à educação, maior acesso à água ao destino adequado dos desertos ou seja, tudo aquilo que são determinantes sociais que levam ou podem levar à doença e aí um determinante chave é a questão do salário Se nós não tivermos emprego e salários dignos nós não vamos ter pobreza, exclusão porque todos os bens de uma sociedade capitalista são adquiridos Se as condições de vida e de trabalho das pessoas estão relacionadas com a situação de saúde de cada uma delas como é possível enfrentar as doenças negligenciadas? As soluções ultrapassam o campo da saúde e exigem ações de vários outros setores envolvendo políticas econômicas e sociais É preciso acabar com a miséria dos que vivem em extrema pobreza e passam fome ofertando a eles oportunidade de emprego e renda É preciso que as crianças possam frequentar a escola e posteriormente cursos técnicos e universidade É preciso que as pessoas tenham acesso à água potável e que possam morar em um ambiente limpo, saneado e em equilíbrio com a natureza No campo específico da saúde a ciência já sabe como prevenir, controlar e erradicar muitas das doenças negligenciadas O que falta então? Falta aos países pobres e em desenvolvimento que concentram a maioria das doenças negligenciadas acesso aos serviços de saúde, as vacinas e aos medicamentos que já existem mas são vendidos muito caro pela indústria farmacêutica Falta aos governantes desses países implantar políticas públicas e incentivar indústrias, centros de pesquisas e universidades para que pesquisem tratamentos mais eficazes para doenças próprias de cada realidade Falta sistemas de saúde planejados e eficazes que façam com que as populações mais atingidas pelas doenças negligenciadas possam ter acesso ao tratamento e aos cuidados em saúde preventivos e curativos Essa situação que existe em várias partes do mundo repercute de maneira diferente em cada país O Brasil, por exemplo, é um país que tem muitas desigualdades entre as regiões Para se ter uma ideia das 16 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza 59% estão concentradas na região nordeste 17% na região sudeste E 4% na região sul As regiões existem, historicamente, diferenças de como foi se organizando a sociedade brasileira E nós passamos por um maior incremento de investimento público e privado particularmente no século passado, no século XX, em São Paulo e na região sudeste Só mais recentemente, as regiões, a região nordeste, teve um tipo de investimento que está buscando um novo processo de industrialização, ainda que tardia É evidente que as políticas públicas podem corrigir algumas dessas distorções que foram sendo construídas ao longo dos séculos Então, isso é um fato importante Que através dos regimes democráticos onde é possível haver políticas públicas que favoreçam a essa inclusão social É o resgate da cidadania É a possibilidade das pessoas adoecerem menos Terem educação Enfim, um conjunto de necessidades que hoje estão colocadas e que precisam ser efetivamente implementadas para que haja redução das desigualdades Para diminuir essas desigualdades O governo federal criou o Plano Brasil Sem Miséria com o objetivo de promover a inclusão social e produtiva da população extremamente pobre Se a região nordeste abriga o maior número de pessoas que vivem nas piores condições de vida consequentemente, também tem a maior concentração de doenças relacionadas à pobreza Pernambuco é um dos estados que apresenta indicadores de saúde inaceitáveis O estado ocupa os primeiros lugares em casos de tuberculose e ranceníase no Brasil É o único atualmente a ter casos novos de filariose e um dos poucos onde ainda se morre de leishmaniose e de esquistossomose Uma situação de saúde que não é de hoje Desde 1950, uma instituição de pesquisa em saúde vem se dedicando ao estudo das doenças negligenciadas A exemplo da filariose, da leishmaniose, da esquistossomose e da peste É o Centro de Pesquisas Ageo Magalhães Unidade da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz no Estado A Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde é uma instituição de ciência e tecnologia em saúde sediada no Rio de Janeiro com representação em todas as regiões do Brasil Está presente em Pernambuco, Rondônia, Amazonas, Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso do Sul e Paraná Ao longo de sua história, a Fiocruz Pernambuco acumulou conhecimento científico e experiência e hoje oferece um trabalho que é referência para os serviços de saúde de todo o Brasil Ao longo do tempo, a Fiocruz Pernambuco ela tem adquirido experiências na área de pesquisa e também credibilidade relacionada ao diagnóstico, ao tratamento, à prevenção e controle de doenças negligenciadas e isso fez com que o Ministério da Saúde reconhecesse seis serviços de referência Três deles são serviços de referência nacionais é o serviço de referência em filariose o serviço de referência em peste e o serviço de referência em colicídio vetores Os outros três são de referência regional que são o serviço de referência em doença de chávez o serviço de referência em esquistosomose e o serviço de referência em leishmanioses Esses serviços, além de realizarem suas atividades específicas eles realizam também pesquisas visando contribuir para as políticas públicas de saúde produzindo dessa maneira ciência a serviço da população As doenças relacionadas aos serviços de referência prestados pela Fiocruz Pernambuco apresentam grande incidência no Estado A esquistosomose é uma doença parasitária causada por um verme chamado Xistosoma mansone A pessoa se infecta entrando em contato com a água de rios córregos, açudes valas de rua, canaletas de escoamento de águas pluviais que estejam contaminadas com o parasito causador da doença que penetra através da pele A esquistosomose é uma doença presente em 102 municípios de Pernambuco localizados principalmente na zona da mata norte e sul e em muitos municípios da região metropolitana do Recife Cerca de 70% dos casos estão concentrados em 30 municípios situados nessas regiões A doença em Pernambuco provoca em média 200 mortes por ano sendo um terço de todos os óbitos do Brasil A leishmaniose é doença primitiva da mata mas tornou-se urbana devido ao desmatamento a migração de populações e as mudanças sociais e ambientais está portanto ligada ao desequilíbrio do ambiente e as condições de moradia é transmitida por um inseto conhecido como mosquito palha A leishmaniose visceral se encontra amplamente distribuída em todo o território pernambucano Os municípios de maior risco para a transmissão da doença são Tamandaré e Goiânia, no litoral norte Caruaru e Ibirajuba, no Agreste e Salgueiro, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, no sertão De 2001 a 2010, foram registrados 1.175 casos da doença com registro de 102 mortes A doença de Chagas é uma enfermidade transmitida por um inseto popularmente conhecido como barbeiro e que também está associado ao desequilíbrio ambiental e às más condições de moradia No período de 2008 a 2009, foram registrados em Pernambuco 53 novos casos a maioria com moradores das regiões do Agreste e Sertão do Estado A filariose é uma doença transmitida por um mosquito conhecido em Pernambuco como muriçoca sendo uma doença relacionada à falta ou ao acesso limitado ao saneamento básico às condições precárias de coleta de lixo ou seja, ao acúmulo de dejetos em terrenos baldios, quintais, rios e canaletas locais onde o mosquito que transmite a doença se reproduz No Brasil, a região metropolitana do Recife é considerado o principal foco ativo da filariose mas está em fase de eliminação na capital Recife e em mais três cidades Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista De acordo com os números da Secretaria Estadual de Saúde em 2009, foram registrados 68 casos nos quatro municípios todos, porém, sem manifestação clínica da doença Já em 2012, foram cinco casos A peste é uma doença infecciosa aguda transmitida principalmente por picada de pulga infectada pela bactéria Yersinia pestes que se manifesta sob três formas clínicas principais bubônica, septicêmica e pneumônica Atualmente em Pernambuco, a peste ainda representa um perigo potencial para as pessoas por causa da persistência da infecção em roedores silvestres Os resultados das atividades de vigilância nas áreas de peste indicam que os focos brasileiros permanecem ativos mesmo com baixa incidência ou ausência de casos humanos em alguns deles De 1983 a 2008, foram notificados 490 casos humanos no país A maioria registrada na região nordeste, que concentra focos da doença Pernambuco não registra casos humanos de peste desde a década de 1980 Mas existe evidência da circulação da bactéria em animais reservatórios e pulgas vetoras Daí a importância de uma vigilância atenta e constante Os serviços de referência, eles vêm abrir as portas da Fiocruz para dar o suporte à comunidade médica tanto na parte dos seus produtos, por exemplo, ao diagnóstico laboratorial como também na prestação de serviço Ele descortina para a comunidade médica, para o SUS a produzir esse conhecimento Os serviços de referência, ele tem como base a pesquisa Então, fundamentalmente, é a pesquisa e essa pesquisa trazendo produtos em benefício para a população E são produtos de altíssima qualidade São desenvolvidos dentro das normas de qualidade Isso é tanto fato que recentemente o serviço de referência de filariose que é um serviço de referência nacional Ele foi recentemente acreditado pela Joint Commission International e pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação Onde esse serviço, ele foi o primeiro serviço que trabalha com doenças tropicais do mundo a ter essa certificação de qualidade como também o primeiro do Norte e Nordeste a ter esse selo, esse selo de qualidade Bom dia, Sr. Severino Tudo bem? Uma das especialidades dos serviços de referência da Fiocruz Pernambuco está na área de diagnóstico Aqui são realizados diagnósticos complexos e específicos de doenças utilizando, quando necessário, técnicas de biologia molecular Entre 2009 e 2012, os seis serviços de referência da Fiocruz Pernambuco realizaram 141.609 testes ou exames laboratoriais Aqui também são realizados estudos para testar e aperfeiçoar kits de diagnósticos utilizados em todo o Brasil Os serviços de referência da Fiocruz Pernambuco atuam na formação de profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS ministrando cursos sobre técnicas de diagnóstico e de controle de doenças e dos vetores Também prestam consultoria para secretarias municipais e estaduais de saúde de todo o Brasil É o caso da parceria da Fiocruz Pernambuco com o Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas, o SANAR Experiência pioneira no país, o SANAR foi criado pelo Governo de Pernambuco para desenvolver ações em 108 municípios prioritários para o controle de doença de chagas, esquistossomose, filariose, ranceníase, reumetíase, tracoma e tuberculose Para realizar todo esse trabalho, a Fiocruz Pernambuco conta com um laboratório de nível de biossegurança 3 o MB3, usado para trabalhos em peste e tuberculose e com um biotério com setores de criação e experimentação, além de outro biotério de animais silvestres Conta ainda com um insetário, onde são mantidas colônias de insetos transmissores de doenças, como a filariose e a dengue O Centro de Pesquisas tem ainda um núcleo de plataformas tecnológicas composto por equipamentos de última geração Tudo isso para que a instituição possa relacionar diretamente a pesquisa fundamental à clínica e à pesquisa estratégica com o objetivo de intensificar a transferência dos conhecimentos produzidos em seus laboratórios para os serviços de saúde e para a população Centro de Pesquisas Ageu Magalhães Aqui todos os estudos realizados são colocados a serviço da população por meio do desenvolvimento de insumos biológicos pela capacitação de técnicos e gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, e pelo oferecimento de serviços especializados de saúde Fiocruz Pernambuco Ciência e tecnologia a serviço da saúde do povo brasileiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto